Sejam bem vindos ao canal GAMES FIXES Não se esqueçam de dar um likezinho e subscrever o canal muito obrigado Você que se liga na Globo, são imagens ao vivo, Caio Ribeiro, sua expectativa, comentarista a Globo, boa noite Caio Boa noite Luiz, a expectativa é de um jogo cheio de emoção, eu espero um grande jogo aqui Vamos confirmar as escalações Autoriza Anderson Daronco, bola rolando está valendo, tempo de Arnaldo César Coelho, boa tarde Arnaldo Boa tarde Luiz Roberto, boa tarde a todos, partida de alto risco, partida que tem muita responsabilidade o Daronco a optar esse jogo Mas ele é um árbitro experiente, tem experiência e categoria para levar o jogo, vamos aguardar Música 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 Passeu para o gol! Música 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 15 do primeiro tempo Bola vai saindo lateral Olha o cruzamento E é escanteio E tome levantamento Chega rasgando lá atrás A zaga pra tirar Pé direito, tira dali Danilo Está marcado, impedimento E é contigo, Paulo César Ele estava um pouco à frente Pegou bem o assistente No primeiro momento ele não participou O assistente esperou corretamente Na sequência que está um pouquinho à frente da linha da bola Ele recebeu 66% de bola rolando Estamos com 20 minutos de bola rolando E 10 minutos de bola parada Desses 30 minutos de jogo aí Que você vê no alto do seu televisor Que toque Clareou, bateu Jogou A esquerda do gol Jogou pra fora Boa bola Boa bola Boa bola Quarenta minutos Quarenta minutos Lateral Bolinha anuncia gol na quarta-feira A bola é boa Saiu pra ficar com ela Vai terminar o primeiro tempo Fim de papo no primeiro tempo Não fez um primeiro tempo ruim Mas atacou pouco Foi mais no contra-ataque Ele foi mais envolvido Que o contrário Agora Se ele definir o jogar assim Ele vai esperar um pouco Ele não vai mudar no intervalo E vai esperar uns 15 minutos ainda Bola rolando Está valendo Começa o segundo tempo Comecinho do segundo tempo Faz o cruzamento Faz o cruzamento Sai jogando Trabalhando mal Recebeu em profundidade Chegou dominando Protegeu Cruzamento Bateu para o gol Entrou GOOOOOOOL E só não entrou de bola e tudo Porque teve humildade em gol Vamos lutar Até vencer Acabou errando Acabou errando a tentativa de passe Acabou errando a tentativa de passe Condição é boa Chutão lá para o ataque Boa bola 75 minutos Ou seja Meia hora do segundo tempo Condição é boa Toque de cabeça GOOOOOOOL Uma cabeçada de rara felicidade Golaço E o detalhe Ele sai da marcação E vai buscar a bola Com a impulsão No terceiro andar E aí o cabeceio É certeiro Preciso Gol que pode ser decisivo Atuação de gala Com seriedade Com organização Mas acima de tudo Com talento A bola é boa 40 minutos De bola rolando No segundo tempo Fez a leitura certinha Roubada de bola Vai tentar encaixar A saída com velocidade Não há mais tempo A pita Outras informações no Globoesporte.com Futebol na Globoesporte.com Aqui é emoção Futebol na Globoesporte.com Se inscreva no canal Se inscreva no canal